Vocês não tão com dinheiro pra comprar skin não já? Não, enfia essas skins no c** Hahahaha Acabou com a Ficarronix Hahahaha Vamo agora vamo na mansão do meeeemo Do meeeemo Nossa não, mas não vai ver agora mano Ó Tava escuro, a gente spawnou Ó, no carro Mano A gente se olhou Se você quiser escapar daqui Vou E Vou Você terá que entregar 5 Tem que entregar Tributos Tributos Ai de medo Peguei na pistola Não, tiro nele Por que 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 eu Eitaão O rato que dava palmeiras Caralho Aaaaaaah mano Vai se fuder esse jogo Já foi metade do time Já foi metade do time Já foi metade do time já de vez Ai ai Vai Vai Renan Cê consegue Hahahaha O cara não gosta do próprio nome Ai A mãe chama ele pelo nome Vai tomar no cu Hahahaha Olha acabei de ganhar o inscrito Ah oa! Oa oii A rมา Incrível Boa, boa, cada vez mais perto dos minhas... É, mano. Você clipou isso, né? Você clipou, não foi? Eu clipei. Por isso, na vida, por que, mano? É só faltar o bebê de pé, dó, dó, dó. Né, mano? E que foi, mano? Que que tem aí? Oxe, eu não entendi. Que foi? Eu não entendi a questão da vida. A carinha, a carinha dele, a carinha dele. Etnia? Pedofilo agora é cor, filhão da puta. Me entendi a ingraça da tirinha. A tirinha? Né, mano, eu tenho tirinha de pedofililil. Ai, gente, vamos fazer um... Um trio? Não é trio, é um coplo. Quem nasce da Colômbia é o quê? Não tô achando bagulho de abrir. Quem nasce da Colômbia? Ele tá uma merda. Quem nasce da Colômbia é... Colombiano? É colombiano? Pensei que quem nasce na Colômbia é... Preto, tráfico, tráficante. Não é tráfico, encanto. Venha. Deveria dar muito pra dar um edência aqui, mano. Juan, por que você é Juan? Que sonho. Nozinho, racismo é errado. Obrigado, meu Deus. Ah não, foi o café. Tudo que você não concorda, né, cara? Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Pim da do... Pim da... Mano, o Neo realmente tá... Tá... Rato assassino. Agora eu pego esse rato. Agora eu pego esse rato. Hahahaha. Vai matar não. É por causa que ele vai matar primeiro. Ó o gato fodido aqui. Vai, velho. Vai, Neo. Vai, Neo. Dá um... Eu não gosto. Rato assassino. Vai respirar lá onde? Pré. O que eu fiz pra ti, velho? O ano é de que? Ai, eu gosto. Gosto. Pedro, 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 Pedro. Vem cá, vem cá, Pedro. Olha essa gostosa safada. Rato assassino. Olha essa safada. Ai, que safada, né, mano? Não consegue ver um defunto que já quer fazer um necrófilo. Um chinês. A gente precisa de um pé de câncer, madeira e uma cabeça de gay. A minha cabeça já tá aqui, Pedro. Já tá bem, tá bem. Mas precisa ser uma cabeça que já foi comida. Nossa, olha os itens que a gente tem que achar nessa porra. Batom. Pintou. Mais um pintou. Óculos de nerd. Ah, uma piroca. Ah, uma marreta. Não, pegou na marreta. Pera, tem um gato aqui. Mano. O gato tava atrás de nós. Vem na mão, gato. Ele veio como, mano? Tá maluco. Ô gato. Mano. O outro porra. Só um barulhinho. Só um barulhinho. Só um barulhinho, mano. Mano, esse mapa é mais fodido do que meu f... O que foi a mamãe daí? Só pra tomar... Fora, Pedro. Cuboso. Desgostaram? Ô, outro roçando. O gato roçando o pau ali, velho. Tô roçando o pau no pão, mano. Cuidado, hein, Rojo. Olha, ele foi atrás de tu, mano. Ele vai começar o cú. Eu moro na das abobras. Eu tenho que colocar os três butão. Eu tenho que colocar os três butão. Eu tenho que colocar o teu butão. Vocês tão falando de pênis? Gente, eu achei a corda do lado do negócio. É um TV aí, que é chato pra um caralho. De pênis. Vocês já viram um gato de pênis? Um gato de pênis. Um gato de pênis. Ah, eu só queria ver. Ele tá falando isso. Só queria ver um pouquinho. Não, eu não curo, mano. Você queria também, não? Ai, ai, esses caras aí, velho. Não, é que eu quero você ver. É que tu veio e fez o corpo dele só um triângulo. Tá faltando um negócio, cara. Por que você vê? Por que você vê? O que eu quero dizer é um arroz, é bem óbvio. Por que? Por que eu? Por que você falou meu nome? O nome do café. Exato, é o segundo nome dele. Ele é chuparinho. Ele é chuparinho. O nome do café. Oh, eu não estive mesmo. Eu estou te traindo o gato aí. Ele pega a barriga lá atrás. Mas... O gato... Osssssssia! Da fuga. Da fuga. Virou mulher, exatamente, mano. Eu sou mulher, Neo. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Caralho, que mulherzou o negócio. Só vai lavar a louça. Mas eu fudei, Pedro. Oxi, eu só li o que o Neo falou, se eu via da puta. Gabando, gabando. Mas foi o Neo que falou. Ah, foi o Neo. É, o Neo pulando aqui. O Neo pulando aqui. Perdão. O Neo tava limpando aqui. Ah! Puta, que pariu, velho. Galera, salva nós aqui. Ó, Café, se você não salvar, não vai ter cu. Não vai ter exame de próstata pra você. Não vai ter cu. Aí sim, aí que eu gosto. Como assim? Como que você não gosta de um dedo? Aí. Você gosta de um dedo no rabo grande, duro preto. O Capé tem dois aí, cara. Ah, ele curingou de novo no grupo. Ah, ele curingou é foda. Nossa, mano. Que que é isso aí, cê vê? Guardial, fideiforme. Esse dia é verme do curo. Toguro. Toguro, mano. Toguro, mano. O que tu quer tá mole, lolis. Ó, passa aí, passa aí, passa aí. Tá querendo uma boa aqui? Tá querendo uma droguinha? Querendo uma droguinha? Eu sei que cê tá querendo aí. Só pega... Ó, pega... Não, chega aqui, chega aqui. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Ó, ó. Pega... Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Relaxa. Ó, pega essa mãozinha. Coloca aqui dentro da minha calça. Cê vai pegar o... Cê vai pegar uma coisa muito boa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.